Entre 13 e 19 de outubro, a Unicamp cedia a segunda semana municipal de ciência e tecnologia. O evento é paralelo à Semana Nacional, promovida pelo governo federal, a fim de mobilizar a população a pensar sobre temas e atividades de pesquisa. Eu acho que nós estamos tomando Campinas de uma forma geral em relação à ciência e tecnologia e a base de tudo isso que é pesquisa. A gente sabe que o mundo inteiro presta muita atenção hoje na ciência como instrumento de promoção humana. E eu acho que Campinas está se inserindo de forma muito positiva. Essa participação da prefeitura, dos órgãos, dos outros institutos que aqui estão, as outras universidades, as empresas. Porque em Campinas há muitas empresas de base tecnológica, que é um diferencial da região. Então essa aproximação, ela realmente é muito feliz e vai dar muitos frutos com certeza. Nós precisamos divulgar e principalmente trazer os jovens. Então eu acho que a idade escolar, eles passam a ter uma outra visão do mundo, da importância do conhecimento, de se aplicar para estudar. Então eu acho que é muito positivo. Em Campinas, desde o ano passado, o evento conta com o apoio da prefeitura e do Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós temos que estimular a juventude a se interessar mais em ciência e tecnologia, uma área fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Então essas atitudes, essas iniciativas que ajudam a envolver o jovem no conhecimento, vai ser a diferencial que nós vamos ter para poder ajudar a que mais pessoas se interessem por isso, estudem, sejam pesquisadores, sejam cientistas e nós consigamos ter uma ciência e tecnologia mais avançada. Eu acho que é muito importante essa parceria, porque faz falta um museu maior, um museu mais estruturado, para que possa estar à altura do que a Unicamp faz e que a cidade merece. É um privilégio para Campinas, com todo esse conteúdo que nós temos, a Unicamp sendo a produtora de maior patentes, produção científica do Brasil, e todos esses institutos que tem em Campinas, é um privilégio que nós temos e a gente tem que usufruir disso. A Semana da Ciência e Tecnologia vem com essa finalidade. Ela traz a oportunidade de apresentarmos as crianças e fazer com que elas se interessem realmente pela ciência e pela tecnologia. O que é a principal vocação de Campinas? É tentar aproximar as crianças do conhecimento além da sala de aula. Nesta edição, a Unicamp preparou atividades com o tema Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. Além da abertura do evento, o Museu de Ciências da Unicamp abriu suas portas para alunos de escolas públicas e particulares da região. Eles podem ver experimentos, maquetes e perceber os avanços e desafios da ciência para além das salas de aula. Eu acho que é muito bacana Campinas ter um museu como esse, estar participando da Semana de Ciência e Tecnologia e a gente poder trazer, né, tão próximo da gente, ter um espaço tão rico em relação à ciência, em relação ao conhecimento. E os alunos, eles podem sair de dentro da sala de aula e ver na prática tudo aquilo que eles estudam, que eles discutem, que eles veem nos livros. E é alguma coisa muito multidisciplinar, não é ela, ela não para só na ciência. A gente gosta muito de fazer estudo do meio e ter um espaço como esse em Campinas para as escolas eu acho muito rico. O Brasil passa por diversos problemas, falta de água, sica e tem que ver com os cientistas, pode resolver isso. Estou achando interessante porque tem várias coisas que a gente está aprendendo, que a gente vindo aqui dá para a gente aprender lá na escola. A semana também conta com a primeira Expo Ciatec, que apresenta ações das empresas incubadas do Polo de Alta Tecnologia de Campinas. Os visitantes também podem participar de workshops e palestras. Todas as atividades são gratuitas.